E aí galera, aqui é o João do Boys do Cry, a gente vai começar uma saga nova aí, depois de muito tempo sem postar vídeo, vamos começar uma saga de Skun, por enquanto tá eu e o Flecknator aqui, a gente chama ele de irmão, a gente chama ele de irmão, a gente vai nascer aqui, vamos montar o nosso boneco aqui, vamos nascer e tentar se encontrar, hoje a missão é mais se encontrar, vamos ver no que vai dar hoje aí, o server tá bem lotado, tá de noite, mas provavelmente não tá, ó alguém entrou aí, alô? Opa, alô? E aí, tamo gravando uma, tamo começando a gravar, quer jogar? Ah, bom, vamos, vamos. Ah, entrou o cara do roubo que eu tava falando, esse é o cara, esse é o cara da raio da ação. Esse é o ladino do time. Aí tem que fazer um, tem que fazer um personagem novo, Samu. Qual servidor? O mesmo que a gente tava jogando. Ah, tá. Eu saí em C3. Eu tô fazendo boneco aí. Então tá, beleza. Eu saí em C3, eu sei que tem uma... Eu saí perto do... Das trincheiras que ela, tá ligado, Samu? Aham. Vamos ver, não tenho nada, primeira coisa, é, primeira coisa, vamos fazer uma faquinha. É pra mostrar pro pessoal como é que faz uma faquinha em si. Sério que aqui não tem pedra, hein? Só mata. Bah, que sorte tu deu aí. Caralho, não tem nem opção de pegar pedra no chão. Vai caminhando ali no chão que às vezes aparece. Vamos ver se você não acha dentro dessa casa. Ó, munição. Pra aí sim. Munição de asval e de... Só não vem de não carregar. Caralho, porra. Porra. Sério, você não vai conseguir. Cadê a minha hora da munição? Não vai conseguir carregar mesmo. Aqui, ó. Agora vai. E um antibiótico. Tá bom ter um antibiótico. Ah, não. Fica doente, ó. Esse aqui eu não acho nada. Eu acho um machado, nem preciso de... Aqui é um lugar bom até que sair. A gente vai tentar juntar a ponta de cama pra... Construir nossa base. Acho que eu vou ali atrás, primeiro. Tem uma... Tem uma base aqui que o cara encontra a faca, normalmente. Às vezes encontra a mochila. Escovo melos depois pra dar um... Pra dar um brilho. Pra dar um up na minha vida. Já tô todo de laranja ainda. Ó, já achei um trevo. Um bonezinho e umas balas de 9mm pra não ter como carregar. Daí sim. Ah, botei fora. Aí já era. Nasci na neve, tô em D2. D2. Beleza. Tá muito longe. Tá onde? Tô em... Um C3. C3... É, mais ou menos. É, não é tão longe. Tô indo... Tô indo pra aí, ó. Beleza. Pode lutear aí, ó. Beleza. Espero que não me mata, hein? Ah lá, vem o... O caguete. Olha que é. E aí, beleza? Deixa eu deixar ele me ver aqui, que daí ele vai embora. Ó, o robuzitos. Mas cadê as pedras desse jogo, cara? Tá bugado, só pode. Só pode? Eu tô na neve e eu achei pedra aqui. Ah, que loucura. Levanta. Tem que dar porrada nesse peito. Vamos lá, vamos continuar aqui, olhar essas caixas. Vou pegar uma mochilinha pra mim, já. Ó, já temos uma 9mm. Daí sim. Cadê a 9mm? Acabou de sumir da minha mão. Meu Deus. Como assim? Agora apareceu. Deu. Tenho 9mm com bala. Daí, sorte. Ih, tem um carregador de 0.50. Eu não tenho 0.50, não vou pegar. Uh-ha! Mas daí o jogo tá sendo muito bonzinho comigo. Vai dizer que é um bom 0.50? Não, um bom carregador de TEC 9. Daí sim. Ó, já dá pra matar um bichinho pra comer. Esse aqui que eu coloquei aqui. Ah, se tiver essa mochilinha aqui. Ó, temos. Aí, uma jaquetinha militar. Ah não, uma camisa militar. Mais um magazine, mas eu não vou... Ô merda. Ah não, não tem faca. Não ia cortar. Ia cortar a camisa. Fazer bandagem. Achamos pão melo colorido pra ver como é aqui. Tome. Tome. Estou olhando aqui nos túneis. Nos túneis. Nos túneis. Nos túneis. Ó, mamãe. Eu vou achar quanta munição. Ah, eu não vou conseguir carregar a munição desse VD. Ah, mas eu tô aqui. Nem que eu não consigo fazer uma faca. Subir nesses trossos aqui. Eu vou achar uma faca. Ó, ouço tiros. Pra onde? Ah, lá pra onde eu queria ir. Opa, temos uma 22. Eu nem vou pegar essas bolas de 356. Não vou pegar. Tá bom. Ah, onde é que esses tiros será? Acho que é lá onde eu queria ir. Ou é na cidade. Por enquanto ainda não é hora de onde tem tiro. Normalmente não tem nada aqui. Mas né, vai que tenha. Aparentemente fui lá no chão aqui. Estreta. Nada que me interesse. Lá em cima nunca dei nada nem gol. Perigo de eu cair, morf... Eeeh... Eeeh... Falecei. Valeu, já fui. Porra, tem outra 22, outra pistola. E um carregador de 357. Ah, sério? Que eu não posso carregar, mano? Puta que pariu. Como é que eu não posso fazer uma faca? Tá estranho isso aí, mano. Como é que eu não tá achando pendra aí? Pois é. Nove milímetros vai ser difícil, mano. Vai descarregar a mina, hein? Ah, eu já tentava andar bem no... Bem no porãozinho dele. Bem na cabeçate. Bem no... Do ladinho do ouvido. Aham, bem no cabeçatezinho. Eu nunca sei se nesse jogo é melhor tentar a cabeça ou o coração. O meu coração é difícil. Também não tem. Vou entrar em primeira pessoa, vim. Temos mais lá nessa tenda. Bala de... Ué, sumiu as balas. Sumiu. Como assim tu tem umas balas no meio da rua? Bala de cara. Vou achar uma cara pra ela tá aberta ali. O jeito fora já foi base de clay. É que já fizeram ali. Vou deixar uns balinhos de 22. Mano lixo. Nada. O pai gostou. MRE. Agora a minha comida vai dar uma pressãozinha boa. Agora sim. Não é das grandonas, mas já dá um... Um alento. Melhor que eu que tô no cogumelo só. Sim. Cheguei na estrada branca bem de cima do C3 agora. Beleza. Tem uma coisinha boa aqui pra mim. Luvas. Vou botar uma luvinha. Uuuu. Uuuu. Macaco. 47. Isso aí tá luteando, sabe? Não tem nada. Não tem nem isso. É um fim de merda. Às vezes nem é bom ter. O cara vem e mata o cara. É, acho que tá armado, né? O cara sem nada. Não dá nem aquele arreguinho. Nada. Tô estranhando que eu não tô podendo fazer faca. Sério que eu não tenho habilidade de fazer faca. Não pode. Mas eu conseguiria pegar pedra. É pedra. Tinha que conseguir pegar. Eu não consigo fazer a caixa... A caixa de ferro. A última eu também não consigo fazer. Ah, esqueci minha pistola lá na coisa. Olha o chão. Não tem nada aqui em cima. Até que sem faca eu não consigo... Fazer mochila. Minha quadrada. Aqui minha M9. Mas quando ele cata do chão, ele tira das costas, né? Calma, bicho. Tu já vai morrer. Fica com pressa de morrer. Ah, cogumelo vermelho. É isso. Aí quem tá vendo, esse aqui é um dos melhores cogumelos pra comer. Só cuidado que ele enche bastante a barriga. É o que mais dá o brilho. Minha barriga tá tão cheia. Vai, se eu for capaz de eu vomitar. Ai, ai, ai. Não. Bem certinho. Tem que atrasar uma faca. Opa! Aqui. Até que enfim. Porra! Acho que lá que não tinha farra. Não tinha pedra. Daí sim. Nem ferrando. Meu Deus. O que foi? Um urso no meio do caminho. Puta que pariu. Mano, vou deixar essa caixinha aqui. Vou deixar essa aqui. Vou cortar aqui no mapa. Uma vez eu nunca mais achava munição. Mas vamos tentar. O que que precisa mesmo fazer a mochila? A corda e o trespano. A corda e o trespano. Uma corda e o trespano, então vamos cortar a camisa. Para fazer uma corda eu preciso de cinco small wooden sticks. Vou cortar a cueca também. Eu não preciso me livrar da calça. Vai dar uma selarão, hein? Eu preciso de mais um stick. Tá. Vamos arrastar isso para a luz no telar. Não tem espaço. Acho que vai vir. Não tem espaço. 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 Ah, eu posso quebrar esse custo. Não esqueci disso. Daí é uma possibilidade de quebrar o stick grande. Peça 0,4. Agora dá para fazer uma corda. Daí no campo aberto. Temos a corda, temos o pano e temos a mochila improvisada. daí no campo aberto. Não tem espaço. 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 Agora dá para guardar a pistola. Tá. Tá. Uma gaita. Ah, um isqueirinho, vou pegar um pré Aí sim Alguém aparentemente agora sobrou aqui Uma latinha de refri, vou tomar Para tomar açúcar Ah, um litrão de refri Aí sim Vou pegar uma alambada Chocolatinho Vamos comer tudo que tiver para comer, a gente come Come Pegar a pistolinha Entra aí Cara, jurei que era um carro Um carro quebrado Não era Um carro quebrado Temos que achar chaves de fendas Já achei uma Mas só tem 26 doze Como é que dá? Ah já, alguma coisa Ainda dá para pegar umas de bronze O que temos aqui Ó Temos uma calça melhor Uma faca, pedra, prega o raso dessa calça Uma faca, pedra, prega o raso dessa calça Uma faca Para pegar Tão parando a mão Estou tirando umas casinhas aqui Tu está onde? Tô fazendo posto de gasolina Ah tá, eu subi para as casinhas que tem aqui em cima, a gente enxerga daí. Aí sim, agora vamos começar a montar o sprite. Barra bem certinho. Vamos pegar esses pregos. Porra! Minha faca já está quebrando, eu vou largar ela. Na... para cima ou para baixo nas casinhas que foi? Para cima. Na T-Chão? Na T-Chão. Os caras tem uma geladeira industrial na casa. Aí sim. Tô te vendo. Eu também. Também. Porra quebrou. E aí bro. Aí galera, para chamar para o squad, segura o F e me evita. Tá aí. Agora aceita. Tá feita duplo. Literalmente. Tá, agora podemos des... Tem mais casas aqui para cima? Acho que não, podemos des... Tem em direção ao SAMU agora, onde é que ele tá? B3, né? Tá, B3. Vamos descer então. Vocês estão nos atrás? Sim. Mata. Ih, tá fechando a portinhão aqui em. É. Locked? Locked. Então... Já temos uma base. Agora não tem ainda. Tem janela para olhar. A gente consegue olhar dentro. E aí galera, essa é uma manhinha para vocês. Não devia ensinar isso, mas... Tem caixa. Daí sim. Temos lugar para raidar já. Temos aqui de achar uma caixinha de pin box. Achei só papel de presente. Temos aqui no buraco da porta. Temos aqui. Tá bom. Onde é que é? Tá bem no meio. Poxa, moleque... Tem um corpo... Nossa, desse aqui no bunker do B3 tem até um corpo humano aqui, acho. Deus levo Porra, o porco não morre mano Dois tiros de pistola e não morre Vamos cuidar pra ver onde ele vai O cara vai morrendo Ah, entrou no mato, filho da puta Tô vendo Toma Boa Mentira que ele não caiu Não caiu Não morreu né, caiu e caiu Porra, bicho Bicho é de Danamantio Danamantio Quantas balas eu tenho? Duas balas são Cadê o rastro dele? Segurando o direito do mouse vocês enxergam os rastros dos bichos Ah, não vou perder esse porto Ah, não vou perder esse porto Cadê? Cadê? Tá por aqui Tem um rastro Morreu? Nossa Ele deu um grito meio estranho Tá aqui Corta aí que eu tô sem faca Nossa Tô, 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 tô Tô, tô, tô Bonito Bom, sou muito barro bunker Vou ter três saindo do negócio Caramba É, mas eu tô sem arma Não Tá em escada e ali tem até cor É, não sei? Sim, só não sei se alguém que matou um zumbi Ah, não, não, não era zumbi porque tinha roupa de presidiário Não, mas tem zumbi que tem roupa de presidiário Mas tem, é Tem que olhar, é bom olhar atrás da cabeça se tá verdinho ou se tá vermelho Ah, não olhar Vamos fazer um churrasco já? Bora Vou dar uma facinha aqui dentro Eu ajudo Ah, tem pano aí? Botei, botei Não, não, não tem Botei, botei Ahn Vou cortar um mato grande pra fazer o suspeto. Aí galera, vou fazer o churrasco. Preciso dos bifes, é claro. Aí vem aqui nessa opção que é a food. Preciso de um stick grande. Aí é só craftar. Aí pra fazer a fogueira são 5 sticks pequenos. 5 sticks eu acho. Isso aí, 5 sticks. São 5 sticks e um pano ou retalhozinho ou isso aqui que eu não sei o que que é. Óleo, pólvora. Não, antes tu tem pólvora. Aí tu faz. Aí tá, eu fiz aqui o churrasco. Não precisa botar na mão, mas eu gosto de botar na mão. Vem aqui na fogueira, seleciona o churrasco, seleciona a fogueira, aperta o direito e cook. Cozinhou. Eat all. E era isso. Tá com medo churrasco. Sempre cuidando do estômago lá. Normalmente dá pra comer dois churrascos. As vezes ele não, se o estômago tiver vazio ele não vomita. As vezes. É isso aí. Tão vocês aí, né? Aonde? Ah, tamo dando cheiro já, eu morri. Tinha dói esses caras. Onde é que esses caras tão? Não, viram o cheiro. Tô, tôzinho. Tão pertinho daquele lugar que tem ali, abaixo do lago. Que merda, tchau. Quero vocês. E bem na hora que a bomba minha stamina. Tem um chapéuzinho. Ai, que tristeza. Vai, eu aceito. Bala de ponto 50. Ah não mano, tá no B1. B1? Aham. Vai, tem uns caras tão perto daqui, né? É lá na direita, bem na... Na beira do muro. Ah, é um capa. Bala de AK. Ô irmão, quer ficar com essa AK aqui com uma bala? Como é que eu faço para carregar a arma? É só apertar aí. Ele recarrega, só deixa a bala no inventário. Sim, sim. Onde é que esses malucos tão, será? A questão dele é meter tiro em. Vocês tão atirando ainda? Tão, tão atirando a fufa. Não, olha. Onde é que esses malucos tão, será? Pra mim esse filho foi. Tá. Então... Vamos entrar nessa calinha aí. Eu vou parar o vídeo. E a gente se encontra... Mais além. Então tá galera, valeu. Vou parar aqui o vídeo por enquanto. Não, depois a gente se encontrar todo mundo. No próximo episódio, vamos... Se encontrar e continuar luteando. Daí vamos entrar num bunker e... E vamos ver no que vai dar aí. Valeu. Isso aí, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.